Mas pra nossa surpresa o indivíduo, ele a 200, 220 km por hora, ele arremessou o próprio veículo de frente com a viatura policial que estava parada no acostamento. E eu consegui desviar dos destroços, eu parei uns 100 metros pra frente. A hora que eu clarei dentro da viatura, os policiais não se encontravam dentro da viatura. Começamos a procurar os policiais e a gente não encontrava eles. Aí eu escutei um sussurro, um gemido de dor. Era escuro, era perto de duas horas da madrugada. Eu clarei embaixo da viatura e estavam os dois policiais totalmente retorcidos. Não dava pra saber quem era quem. E naquele momento de desespero, a gente tentou erguer a viatura. E como se não bastasse, a viatura começou a pegar fogo e o Cabo Moro pegou o extintor da viatura, tentou apagar o fogo da viatura e não conseguiu. Ele saiu correndo pra outra viatura, pegou o extintor de outra viatura, tentou apagar o fogo também e o fogo não se cessava. E naquele ato de desespero, naquele ato de ver a agonia dos parceiros de farda, resolvemos erguer a viatura com as próprias mãos. Encostou mais uma viatura de apoio, o sargento Breno e o sargento Nogueira. E começamos a tentar erguer a viatura. Eu fiz tanta força em querer erguer a viatura pra retirar os policiais de baixo, que eu quebrei meu braço direito, rompi os ligamentos do braço direito, rompi o bíceps. Eu me afastei quando eu quebrei o braço, me afastei e vi o Cabo Moro. Tentando erguer a viatura. E os outros policiais também. Foi aí que eu me aproximei, de novo. Eu pensei, tem outro braço, vamos lá de novo. Começamos a fazer força. Foi aí que eu quebrei o meu reto femoral da coxa direita, quebrei o músculo da panturrilha, quebrei também o tornozelo. Foi aí, naquele momento de desespero, porque a viatura pegava fogo. Eu encostei na viatura e eu gritei pra Deus dar força. E Deus deu. Foi aí que arrancaram o Cabo Gomes, ainda com vida. Porém, o Aquino ainda permaneceu embaixo da viatura. E mais um esforço sobre-humano, porque eu já não conseguia mais sequer ficar em pé, porque eu tinha quebrado várias partes do corpo. Torci a coluna. E Deus abençoou novamente. E a gente conseguiu tirar com vida também o Cabo Aquino. Nisso, o carro do indivíduo estava parado 3, 4 metros de distância. Estava já totalmente tomado pelo fogo. Retiramos os policiais dali, levamos eles pra um lugar seguro. E respeitando a integridade, a gente voltou lá no carro do indivíduo pra tentar salvar ele. O carro dele estava 90% já tomado pelas chamas. E eu fui praticamente me arrastando até o carro dele. Quando eu abri a porta do carro dele, ele não quis sair. Ele queria morrer queimado. Foi aí que eu consegui puxar ele com o braço só. Quando eu puxei ele, eu tive que lutar com ele ali ainda, porque ele estava sentado em cima da faca, a qual ele tinha esfaqueado a esposa. Então, conseguimos, eu e o Cabo Moro, arrancar ele dentro daquele carro. Fomos conduzidos até o hospital em estado de emergência. Infelizmente, o Cabo Gomes veio a falecer no outro dia. O indivíduo faleceu também no outro dia. A esposa dele, eu acho que se recuperou, não tenho notícia dela, que levou várias facadas. E eu adquiri, nessa ocorrência, cinco lesões. Passei por três cirurgias. Perdi 40% da funcionabilidade do braço, 75% da perna direita e 50% da coluna. Tudo isso, nessa ocorrência, é toda honra, toda glória para Jesus.